Agora, vindo para Campo Grande, conheça a concessionária Big Star da Avenida Afonso Pena. Marcas Premium exigem uma equipe muito bem treinada e também uma atenção diferenciada e especial aos seus clientes. A concessionária Big Star da Avenida Afonso Pena, que fica em um dos pontos mais nobres da cidade, representa quatro marcas distintas, Chrysler, Ram, Dodge e Jeep. Todas têm em comum o luxo, a valentia e a sofisticação. Essas quatro marcas, todas de origem norte-americana, são bastante cobiçadas em todo o país e acabaram ganhando uma concessionária exclusiva em Campo Grande. Os carros realmente esbanham conforto e equipamentos modernos, que garantem segurança e conforto para seus ocupantes. É claro que para vender produtos assim, é necessário uma equipe extremamente qualificada. Então, Paulo, trabalhamos com muito treinamento, escolhendo bons profissionais para atender aquilo que é mais importante para a gente, que é os clientes. Então, eles têm que fazer a analogia do cliente, entender o que ele precisa para oferecer o melhor produto, dentro da qualidade que ele espera e dentro do poder de compra dele. Alguns dos carrões que estão no showroom da Big Star da Avenida Afonso Pena já foram testados por nós, como o Chrysler 300, sedã de luxo com motor forte, o Jeep Wrangler, que esbanja valentia no asfalto e fora dele, o Compass, um utilitário esportivo confortável e moderno e, mais recentemente, o Dodge Durango, um SUV que carrega com muito conforto sete passageiros e a Grand Cherokee, com valentia para rodar em qualquer terreno. Mas isso você vai ver melhor na semana que vem, nas matérias feitas por Sheila Campo. Voltando à unidade da Big Star na Avenida Afonso Pena, seu gerente, Alexandre Tomitão, nos fala da preocupação em atender bem seus clientes. Buscamos sempre a melhor oportunidade para o cliente. Pelo segundo ano consecutivo, ganhamos os prêmios das melhores oficinas do Brasil. O ano retrasado em terceiro lugar e esse ano em segundo. E esse ano vamos trabalhar para ser o primeiro. Há uma grande interação entre fábrica e concessionária para trabalhar diretamente para esse cliente, para ele ter um atendimento diferenciado, que é isso que a gente busca. Para que esse atendimento seja o melhor possível, todos os serviços são executados na unidade da Avenida Costa e Silva. Lá que é feita toda a nossa manutenção. Então é lá que temos a diferencial, o atendimento, o seu consultor de pós-vendas está lá para isso, nossos técnicos de garantias, equipamentos, todos de verificação. Então todo o diagnóstico que é dado lá é dado corretamente para o cliente. Não fazemos experiências com os nossos clientes, e sim resolvemos os seus problemas. Estamos aqui com a linha grande de automóveis, representando quatro marcas expressivas no mercado internacional, que está à disposição para os nossos clientes aqui da capital e de todo o estado. Música